Vamo começar mais ou menos assim ó Cuidado meu tropinha Tá começando agora, valeu 7x7 remixado parte 2 Aquele pique elas gostam Muito coreto ritmado O melhor beat do estado Ai calica, vambora, vambora tá Vamo começar minha família A partir de agora, fudeões Pouco, 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 pouco Pouco, 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 pouco Pouco, 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 pouco Pouco, 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 pouco Oh mais brabo do beat Haha, very go Esse beat batendo e o destrabando Gr podiaumar orophy Tenho bola pois queria Calcular essa meta Mas se divertir Você é só me curtir Essa pena paraaya Porque nunca Sou querendo o sáber Terorial do Pelo Não sou o melhor Mas eu tô entre eles Morro pela boca É tudo Corona Se osted Onde? Cadê meu Com Sou Bom Tô Meu É É Vem pra falar mais que a gente derrubou dentro do pote Eu sou americano, mas tudo que eu troquei Me lembro que numa pilota Na esquerda da boca tem o arca de batilha Mas eu só quero é ser feliz Juntar tranquilamente na favela onde eu não... Segura! Tem sentimento por ninguém Tem sentimento por ninguém Pala, tem que te machuca no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa saudada, te deixa se fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Pala, tem que te machuca no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa sem nada, te deixa se fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o risão passa Eu vejo que eu amo mais do dinheiro que ela Minha cavala, eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma vela Sem a minha distração Mas eu não vou pôr uma na sua mão Não, 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 não Mas conheço esse golpe, eu sei que é pura ficção Bralha de boné pra frente De pistola na cintura Fico toda saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Seus olhos vermelhos combina com a boca Faz unha e cabelo gastando com o bar Foto de calcinha quando ela tá louca Patricia disse que que é os menorzinho da boca Rob na garrafa faz essa bandida balança a bunda Dentro da nave Fuma essa tua e sem deixar rastro Nós chame na padrinha Ela conta nos cintura que mete uma mala Menos cheio de marra Maloca de rua Filha do doutor Ela pega, ela fuma Seus olhos vermelhos combinam a boca Faz unha e cabelo gastando com o bar Foto de calcinha quando ela tá louca Patricinha disse que que é os menorzinhos da boca Ela quer vinte na condição E a novinha se derrama Na onda da cachaça que a novinha se assa Movimenta, movimenta, movimenta Repetacular, como ela desce que ganhe-me sem parar Menina vem tá sentadão Amo quando desce o bundão Não consigo mais parar de te olhar Amo quando te vejo sentar Te liga perfeita, filha Só vou sentar para Desce, 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 desce 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 Eu e meu mano cheio de bricote americano Saindo pro balanço quando ela desce e fica o cano Você tem mim quando eu conto Orde o canto do copo me olhando Eu tô bem com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não É bem mais fácil que eu existo agora Hoje que não está forte pra você servir Não era assim onde nós chegamos Os copos de uíte é a conta e sai de afano Os copos de uíte é a conta e sai de afano Os copos de uíte é a conta e sai de afano Os copos de uíte é a conta e vai soltar ouvir a voz Eu do outro lado e fica a dúvida Que não nasceu ontem já espera que não tem mais nós Eu e meu mano cheio de bricote americano Já que o bricote americano Onde corpos de uíte é a conta e sai de afano Se o bricote americano ouri them niez Cré$ Todo tesão, todo amor Todo tesão, todo tesão Vou tacar, tacar, pira ao calhão Vamos fazer como antes A noite cai e você brota Hoje vai ter TBT, tu vai ver eu sentando na tua piroca Vai, me fode na onda do lança Vai, me fode tacando a vai Vai, Gabriel pra ti, metendo gostoso Quero leitinho jogado na cara E eu pra ti, metendo gostoso Quero leitinho jogado na cara De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Porque eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Porque eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pra lua, vai Joga essa bunda vai Joga, 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 joga Entra em bunda joga pro outro que a moleque não tem som toca de quanto podre, podre, doco começa As mulher fica maluca Que se foda com seu ex hoje a vida continua Joga pà lua, joga pà lua joga pà lua, poupa na bunda joga pà lua, joga pà lua joga pà lua, poupa na bunda Vai joga esse maluca Vai só que maluca Vai joga esse maluca Vai só que maluca Vai só que maluca Os que me acabo dentro Te levo até essa altura Joga pra lua Joga pra lua Joga pra venda Joga pra venda Quem sabe vai sentar agora Eu vou tomar luta Cantar dançar curtir de cá de boa Mas quando chego eu não parar Me sinto bem, com o tempo eu vou falar Eu vou tomar luta cacá, dançar, fudir, ficar de boa Pois quando chego no Pará Me sinto bem, com o tempo eu vou falar Toma, toma, toma luta cacá, dançar, fudir, ficar de boa Pois quando chego no Pará Me sinto bem, com o tempo eu vou falar A geral pentina então saiu daquele jeito que a puta me... Toma porradeiro de leve, ela toma porradeiro de leve Toma porrada, toma porrada, toma porrada, toma porrada, toma porradeiro de leve Você que é marretada do Thor, toma marretada do Thor Eu tô que é porradeiro de leve Eu tô que é porradeiro de leve Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.